Vou mostrar para vocês como é que a gente clona a ilha. A ilha não, a fazenda, o Aventuras do Campo, o Farmville e Contra Escape. Bom, é o seguinte, primeiro tem que ter ROT no celular ou tem que ter ROT no BlueStack. Isso é fundamental, sem ROT não funciona. Bom, outra coisa, tem que ter esse programa aqui. O ROT Explorer, porque se não tiver ele, também não vai funcionar. E tem que ter um UserBlob. Por exemplo, se vocês têm uma fazenda no nível 200 e quer botar ela no 299, vocês têm que ter o UserBlob 299 para poder clonar. Então, eu vou fazer aqui, eu estou com uma fazenda aqui no nível 200, eu vou botar ela em 299. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aquele arquivo, aquele programa ROT Explorer, que tem um arquivinho com R amarelo em cima. Vou abrir ele. Bom, daí eu vou, primeira etapa, procurar o Data. Tá? Vocês vão ter que vir aqui, ó. E vocês vão entrar em Data, tá? Na pasta ROT, Data. Daí vão clicar de novo em Data. Tá? ROT, Data, Data. Depois, na pasta do segundo, Data, vai ter o FarmVille. Tá? Tá bem embaixo, ele tá bem embaixo, ó. FarmVille contra Escape. Vocês vão clicar aqui, tá? E vão clicar em Files. Essa aqui é a pasta raiz. Tá? Essa é a pasta raiz. Daí vocês vão ter que criar uma outra pasta com os downloads. Por exemplo, ó. Eu tenho aqui todas as pastas com todos os downloads aqui, ó. Tá? Então, eu vou clonar a fazenda que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó. Uma fazenda. Vou botar aqui essa aqui, tá? Eu já tenho o UserBlob dela. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, segurar, copiar. Vou voltar lá na minha pasta Files. Tá? Onde tinha FarmVille, Contre, né? Files. Botar aqui. E vou colar, ó. Clicar em Copiar aqui. Vou dar um sim. Ficou ok. Tá? Então, eu venho aqui e vou fechar, que eu já devia ter fechado. Vou vir aqui. E vou abrir a fazenda. Vou clicar aqui. Então, a fazenda vai sair do 200 pro 299. Então, vocês tem que ter esse programa que eu falei. O EX Root Explorer, tá? Se vocês tem que ter o Root Explorer. Se não tiver o Root Explorer, não vai funcionar. Tá? Tem que baixar ele. Ele é pago. Eu tenho uma versão. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Uma versão que eu tenho. Tá? Pra vocês baixarem. Vamos esperar abrir a fazenda. E é só isso, gente. Não tem... Não tem esquema. Quem sabe clonar a ilha... Quem sabe clonar a ilha, sabe clonar a fazenda. Só que o programa é diferente. Porque o EX Explorer que a gente usa pra clonar a ilha, não funciona com a fazenda. Tá? Então, não vai funcionar. Viu, gente? Tá aí, ó. A ilha 299... A fazenda 299. Tá? Então, não tem mistério. É só baixar esse programa que eu vou deixar na descrição do vídeo. E fazer o que eu disse. Abrir a ROT. Abrir ele. Ir na guia ROT. Na guia ROT. Ir em data. Data de novo. Procurar a pasta do Farmville Country. Tá? Ir na pasta Files. Tá? Aí é a raiz. Daí vocês abrem uma nova guiazinha. Tá? Vocês abrem daí uma nova guiazinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma pasta, arquivo, raiz. Tá? Daí vocês abrem, criam uma pasta e colam o User Bob lá dentro. Então, vocês têm que ter dois User Bob. Tá? Vocês têm o User Bob da fazenda que vocês têm. E vocês têm que pedirem o outro User Bob que vocês vão botar em cima. Tá? Em cima do User Bob de vocês. Tá? Qualquer coisa eu dou um grito lá que eu explico melhor no clubinho. Ok? Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.